Que saudade, meu amor! Amor, já notei teu telefone, amor. Tá aqui, querido. Papel! Te peguei, me dá esse papel! Esse! O telefone dele! Qual que é o telefone? Esse! Sabe que você me deu uma boa ideia? Meu Deus! Caninha 51. Uma boa ideia. Caninha 51. Uma boa ideia.